Fala galera, tudo bem? Eu sou Luiz Cardoso, sou professor de danças de salão aqui na Anacan. Então, tá rolando muita aula online agora aqui pra vocês. Se vocês querem dançar, gostam de dançar, se inscreve aqui no canal, comenta os vídeos que isso vai ajudar bastante a gente, tá bom? Hoje a nossa aula vai ser de salsa. Bora lá? Vamos começar? Então, vamos lá agora, o aquecimento. Cheguem juntos, vamos lá. Lá no alto. Isso, solta o olho. Lá no alto. As coisas é fácil. E solta. Não posso mais. O outro lado. Estou muito longe de você, e você na Habana bailando pra poder esquecer. Como você quer que não me consuma, todo dia, lendo, chica em ver. Esquanto, lendo, chica em ver. Casi nada na nariz. E como você quer que não me diga, tantas coisas de amor. Ou seja, se de repente, eu digo vente e aí, você não vem, que não, que não. Música 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 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos tentar com a música? Luna, llena, quero soñar, luna, llena, cantame ya, reina de mi alma, cantame ya. E aí, Deus sabe? Certo? Na música? Agora, vamos fazer mais uma vez. Próxima parte. Tudo vai começar com a esquerda, certo? Então, nós vamos marcar cruzando. 1, 2, e aí eu vou fazer um passo chamado Suzuki, que fica assim. 1, 2, 3. Vamos parar aqui. Depois eu vou cruzar mais uma vez, a partir da direita. direita, esquerda e volto no Suzuki, 1, 2, 3. Mais uma vez. Vamos lá. Começando com a esquerda, 7, 8. Esquerda, direita, vai para o lado direito, direita, esquerda e vai para o lado esquerdo. Vou fazer uma vez de costas para ficar mais fácil. 7, 8, esquerda, direita e 1, 2, 3. Direita, esquerda e 1, 2, 3. Ok? Fácil. Continuando. Depois disso, nós vamos fazer um passo que eu usei no aquecimento. Que vem da estrutura de abril, fechou. Abriu, fechou. Só que nós vamos fazer o quê? Chutando. Jogando o pé para frente. Ok? Vamos fazer também quatro tempos. Então, dá sequência. 7, 8. Marcou. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Daqui eu já vou virar para o meu lado direito e começar com o chute. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. De costas. Para ficar mais fácil. 7, 8. E 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Beleza? Então vamos juntar a primeira parte com a segunda? Vamos lá, sete, oito E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, cinco, seis, sete Um, dois, três A outra sequência Cruzou, cruzou E um, dois, três Cruzou, cruzou E um, dois, três Um, dois, três, cinco, seis, sete Um, dois, três Cinco, seis, sete Vou começar de costas Sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três Cinco, seis, sete Um, dois, três Cinco, seis, sete E um, dois, três Cinco, seis, sete Um, dois, três Cinco, seis, sete Um, dois, três Cinco, seis, sete 1, 2, 3, 5, 6, 7 Vamos lá, segunda música E eu te quero conhecer, mulher E assim, contento de viver nada mais Que bom é viver assim A vida se passa a mim Que bom é viver assim A vida se passa a mim Tranquilo, hein? Qualquer criança faz Eu vou passar para a próxima parte Mas se você tiver alguma dúvida É só voltar um pouquinho, ok? Então vamos lá A gente estava naquela sequência Que cruzava aqui Depois disso A gente vai usar um movimento assim A frente, a frente Atrás, atrás A frente, a frente Atrás, atrás Vou pisar esquerda à frente E vou fazer um bobejando Pelo alto Aqui pode até desenrolar mal, ok? Mais uma vez Na contagem 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Aqui a gente vai usar um movimento De dois para lá Dois para cá Isso aqui mudando de direção Então eu vou fazer Esquerda Daí eu vou mudar Vou virar de costas Direita E volta para a esquerda Esquerda E aqui eu vou fazer Abrir e fechar Tudo de novo? 7, 8, 7, 8 Frente, frente Passar a mão pelo corpo Aqui pode deixar a mão sustentada Fica bem legal E no final, por exemplo Você pode tirar um braço aqui Para fechar Para que a nossa sequência terminou aqui Ok? Então eu vou fazer agora De costas Tudo Para ficar mais fácil Aliás, de lado A sequência começa de lado 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, abri E juntou Mais uma vez 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 E aí Acabamos Vamos juntar tudo? Então tudo desde o começo 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 7 e 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. De costas. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, vai usando. 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6 Na frente Frente, frente, trás, trás Frente, frente, trás, trás Pisa esquerda Ponte Outra 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Chegou a hora Vamos ver Vamos lá. 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 Vamos lá.